Se um tsunami massivo atingisse a costa atlântica, comunidades que se estendem da Nova Inglaterra até Nova Jersey poderiam sofrer o impacto mais severo da catástrofe. Imagine marcos icônicos como a Old North Church, em Boston, ou a histórica Plymouth Rock. A força implacável de um tsunami engoliria esses monumentos de herança em uma torrente de água. A própria essência da identidade cultural da Nova Inglaterra seria submersa pelas ondas. Essa ameaça iminente também afetaria o estado de Nova Jersey, onde marcos como a Estátua da Liberdade e o Atlantic City Boardwalk personificam o espírito da nação. Um tsunami de grande magnitude poderia obliterar esses ícones, relegando-os a meras lembranças. Alguns especialistas agora têm certeza sobre a possibilidade sombria de tal cenário catastrófico acontecer em breve. Enquanto os moradores da costa oeste estão familiarizados com os riscos de terremotos associados à famosa falha de San Andreas, a conversa sobre o potencial risco de tsunami na costa leste tem sido amplamente ignorada ou descartada. Tipicamente, quando pensamos em tsunamis, nossas mentes imediatamente se voltam para a região do Pacífico, mas é essencial reconhecer que a costa leste não é imune a tais ameaças. O apelo por maior conscientização sobre o potencial de desastres que atingem a costa leste surgiu inicialmente em abril de 2012. Isso aconteceu após uma série de 15 terremotos que ocorreram aproximadamente 170 milhas a leste de Boston. Embora não tenham atingido a magnitude dos terremotos devastadores frequentemente experimentados no Japão, o maior desses tremores mediu 4,0 na escala Richter, um evento significativo, no entanto. Durante o mesmo ano, vários outros tremores foram registrados na costa de Newfoundland e Cape Cod, ao longo da plataforma continental atlântica. Embora o Oceano Atlântico experimente menos tsunamis em comparação com o Pacífico, atribuído a menos erupções vulcânicas e deslocamentos tectônicos, existem registros históricos de instâncias significativas de tsunamis devastadores no Atlântico. Em 1755, um terremoto de magnitude 9,0 atingiu Lisboa. Estruturas desabaram sob a força imensa e, à medida que o tremor inicial sacudia, uma sequência assustadora se desenrolou. Incêndios se espalharam implacavelmente pelas ruas repletas de destroços. Em meio ao caos, um tsunami colossal surgiu das profundezas do Atlântico. As ruas outrora vibrantes de Lisboa foram reduzidas a um silêncio assustador, onde os restos da arquitetura secular foram submersos sob a força implacável do tsunami. Historiadores estimam que cerca de 40 mil pessoas morreram. Esse terrível tributo destaca a fúria imprevisível que o Oceano Atlântico pode desencadear sobre as comunidades. Então, em 1929, o Atlântico Norte testemunhou outra história assustadora de destruição. Na costa de Newfoundland, uma convulsão sísmica desencadeou um tsunami massivo que avançou em direção aos Grand Banks. As ondas impulsionadas por um deslizamento de terra colossal sob o mar alcançaram alturas assustadoras, ofuscando tudo em seu caminho. Ao relatar essas tragédias históricas, a importância crítica da conscientização e da preparação ao longo das costas atlânticas vulneráveis é enfatizada. As preocupações entre os cientistas estão aumentando devido à atividade sísmica recente no Atlântico. Cientistas agora estão alertando que um tsunami induzido por terremoto, semelhante à catástrofe de Newfoundland, poderia potencialmente atingir a costa nordeste dos Estados Unidos. Além disso, alguns especialistas levantaram a remota possibilidade de um tsunami indireto atingir a costa atlântica. A gênese dessa preocupação remonta a 1999, quando geólogos iniciaram estudos que indicavam instabilidade no flanco oeste do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias de La Palma. A pesquisa sugeriu que com cada erupção subsequente, essa instabilidade aumentaria, culminando potencialmente em um evento cataclísmico em que uma parte significativa do vulcão poderia desabar no oceano. De acordo com estimativas, esse pedaço poderia variar de 150 a 500 quilômetros cúbicos. No pior cenário, onde o pedaço mede 500 quilômetros cúbicos, o impacto ao entrar no oceano geraria uma cúpula de água gigante atingindo 900 metros de altura, superando a altura do Burj Khalifa em Dubai. Após isso, a cúpula se transformaria em uma onda colossal, medindo aproximadamente 600 metros de altura, lançando-se para o oeste a velocidades que chegam a 720 quilômetros por hora. Os tsunamis massivos resultantes atingiriam as costas ocidentais das Ilhas Canárias, enquanto ondas menores, variando de 50 a 100 metros, atingiriam a costa oeste-africana simultaneamente. Uma onda formidável com 500 quilômetros de largura atravessaria o Atlântico em direção à América. Embora o cenário possa evocar medo, é imperativo abordá-lo com uma perspectiva ponderada. Tsunamis resultantes de colapsos vulcânicos como este parecem se desenrolar ao longo de períodos de tempos geológicos extensos, com evidências indicando ocorrências dezenas de vezes apenas no Atlântico nos últimos milhões de anos. Portanto, embora a ameaça potencial mereça atenção e preparação, é essencial contextualizá-la dentro da estrutura mais ampla de processos geológicos e ocorrências históricas. Em junho de 2023, o Nordeste enfrentou o impacto de uma tempestade significativa, inicialmente considerada relativamente menor pelo Serviço Nacional de Meteorologia, classificada como uma tempestade de baixo nível. No entanto, a consequência apresentou um fenômeno incomum. Mais de 30 medidores de maré ao longo da costa leste registraram ondas de seis pés semelhantes a um tsunami. No entanto, investigações revelaram que não foi um evento típico de tsunami. Foi mais precisamente descrito como um miotsunami. Diferente dos tsunamis desencadeados por terremotos, esse evento foi atribuído às condições atmosféricas geradas pela própria tempestade. A tempestade do Nordeste provavelmente causou flutuações na pressão do ar significativas o suficiente para gerar algumas ondas semelhantes a tsunamis. Os mecanismos exatos por trás dessa ocorrência permanecem obscuros. Alguns especialistas teorizam que a intensidade da tempestade desempenhou um papel, enquanto outros especulam sobre potenciais mudanças na plataforma continental a leste de Nova Jersey. Apesar da semelhança impressionante com um tsunami, o movimento da água observado em Rhode Island não se alinhou com os padrões típicos de ressaca, adicionando ao mistério que cerca o evento. Apesar do risco iminente, parece que várias áreas em Nova Jersey ainda estão despreparadas para enfrentar um tsunami. A evolução dos sistemas de monitoramento de tsunamis desde seu início na década de 1920 até seu estado atual é inegavelmente fascinante. Hoje, nossas capacidades de monitoramento avançaram significativamente, permitindo a detecção e os avisos em tempo real de tsunamis iminentes. Os sistemas modernos são tipicamente acionados por atividade sísmica, o que fornece minutos cruciais para previsão e emissão de alertas para regiões vulneráveis. Graças à velocidade rápida das ondas sísmicas, os terremotos podem ser detectados quase instantaneamente, oferecendo tempo suficiente para previsão e avisos direcionados. O Japão se destaca como um exemplo principal de uma nação preparada para tsunamis, com um sistema de alerta nacional que entra em ação em minutos após um terremoto. A eficiência desse sistema foi demonstrada durante o terremoto e tsunami de 2011, onde o alerta foi emitido em apenas três minutos, destacando o potencial de salvamento de vidas da preparação. No entanto, é crucial reconhecer que sistemas eficazes de alerta de tsunami se estendem além da mera detecção. A comunicação desempenha um papel fundamental. A assegurar que os alertas cheguem e sejam compreendidos pelo público em tempo hábil é essencial. No entanto, navegar pelo cenário de alerta de tsunami nem sempre é tranquilo. Em um piscar de olhos, um tsunami pode desencadear sua força devastadora, deixando pouco tempo para alertas. O tsunami de Hokkaido, de 1993, é um lembrete arrepiante, atingindo poucos minutos após o terremoto inicial. No entanto, sistemas de alerta eficazes, particularmente quando dados com alguma distância do epicentro, ainda podem ser instrumentais para salvar vidas. O progresso dos avisos de tsunami é um testemunho da resiliência humana diante de desastres naturais. A cada capítulo, gravado nos anais da história, apesar dos desafios e contratempos ocasionais, esses sistemas representam nosso compromisso contínuo de proteger as comunidades costeiras e mitigar o impacto de tsunamis. Desde os tsunamis devastadores que atingiram o Havaí em 1946 e 1960, impulsionando o Estado a uma ação proativa, até a resposta rápida e decisiva do Japão ao desastre de 2011, cada capítulo na história dos avisos de tsunami serve como uma lição valiosa em inovação e resiliência. Esses eventos impulsionaram avanços em tecnologia, comunicação e preparação, capacitando as comunidades a antecipar melhor, responder e mitigar os impactos de futuros tsunamis. Ao aproveitar a inovação e aprender com as experiências passadas, continuamos a fortalecer nossa capacidade de cavalgar as ondas da adversidade e proteger vidas e meios de subsistência diante de desastres naturais. Esse vídeo tem caráter educativo. Nossa função é trazer a compreensão aos fenômenos naturais sem a finalidade de criar pânico ou sensacionalismo, baseado em fatos reais ou suposições em situações hipotéticas. Obrigado por assistir e por seu apoio. Deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar nossos vídeos. Fiquem ligados! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto